E aí galera que acompanha meu canal do YouTube, quero dizer pra vocês que sempre vai ter vídeos novos, não fiquem em dúvida porque tá custando chegar vídeo, meu canal sempre vai ter vídeos novos, eu tô começando agora, ajudo um parceiro aí que ele está ajudando a divulgar o meu canal, e eu tô começando, vou começar com 7 vídeos e vou desenvolvendo o canal aos poucos, porque eu tenho várias músicas de games do Nintendo, muito boa e hoje vou trazendo pra vocês uma música, um game, eu vou tocar aqui a música do Bomberman, do game se você gostar, dê o like, marcou muita gente, marcou minha infância, é isso aí galera E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.